O Ministério da Economia divulgou nesta semana a remuneração dos servidores públicos aposentados e também a remuneração dos pensionistas. O blog fez uma apuração na base de dados da economia e apurou que 84 mil filhas maiores de servidores públicos recebem pensões num total de 4 bilhões por ano. A grande maioria dessas filhas maiores são solteiras, mas há entre elas também filhas desquitadas, divorciadas, separadas ou viúvas. Existem até netas e irmãs solteiras. Os dados foram publicados pelo Ministério da Economia no seu portal de transparência após decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, tomada em setembro do ano passado e executada agora. O TCU havia recebido uma denúncia da Agência de Dados, Fiquem Sabendo, que contestava o fato do governo federal divulgar apenas as remunerações dos seus servidores da ativa. O pagamento foi feito a Elaine Neves, uma pensionista do governo do Distrito Federal. Em dezembro, ela recebeu R$ 161 mil. Certamente estão incluídos nessa verba pagamentos eventuais, porque no mês anterior ela recebeu apenas R$ 13.700, o que já é uma boa renda. Lúcia da Silva recebeu, por sua vez, R$ 120 mil em dezembro e no mês anterior R$ 51 mil. Ela tem hoje 61 anos. Essas pensionistas que eu citei são filhas maiores solteiras, mas a lista do governo federal tem também cinco pensionistas numa condição de filhas maiores solteiras com cargo público permanente. Uma categoria que não está prevista em nenhuma legislação. A maior renda nessa categoria é de Maria Dorotea dos Reis. Ela tem hoje 73 anos. Recebeu do Ministério da Economia um total de R$ 26 mil em dezembro. Outra categoria é a de filhas casadas. São 932 pensionistas que dão uma despesa mensal de R$ 3,5 milhões ao governo. O Ministério da Economia paga esse benefício para bancar uma dívida deixada pelo Montepil Civil da União. O Montepil foi criado pelo Marechal Deodoro em 1890, inicialmente para pagar ou deixar pensões para servidores da fazenda e depois foi estendida também a magistrados. O estado da Guanabara deixou 12 mil pensionistas filhas solteiras. Elas custam R$ 40 milhões por mês. A maior renda é de uma filha maior solteira, Elie Barbosa Cruz. Ela recebe R$ 34,7 mil. A idosa delas, Eurípides Brasil, com 101 anos, recebe R$ 2.200. Ela recebe a pensão desde 1954. Ainda não acabou. Existem também as netas solteiras. São três irmãs e divide a pensão de José Sena. Cada um recebe R$ 4.800. Com idade hoje de 84, 85 e 87 anos, elas recebem o benefício desde 1939. Gostou dessa matéria? Continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o nosso conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!